Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, desejo a todos que sim. Nesta videoaula de hoje, eu vou fazer esta saia. Para esta saia, a gente vai precisar de uma fita métrica, uma tesoura, a agulha 3.0, é a linha que eu estou usando. Eu estou usando o barroco natural, número 4, de 1186 metros. Ele está na cor 0020. É, eu fiz ela com abertura lateral. Então, para esta abertura, você pode colocar botões. Aqui eu só estou com dois, mas vai uns seis botões aqui do lado. Na minha, eu não vou pôr botões. Eu vou colocar estas pérolas maiores, tamanho número 8. Ou, se você querer também, você pode colocar o zíper aqui, como eu ensinei na videoaula da outra saia. Ok? Então, vamos começar a nossa aula. E para a medida da saia, desta saia minha, que eu vou passar para vocês já, já, sobrou só este aqui de fio. Sobrou bem pouco, ok? Para o comprimento da linha. Então, vamos às medidas. Vamos começar medindo a cintura. Então, vamos lá. Deu 44 centímetros de frente. Aí, agora, como é frente e costa, a gente vem no 44, dobra ao meio. E aqui temos a medida certinha de frente e costa, que no total vai dar 88 centímetros. Ok? Isso é de cintura. Eu não fiz ela rodadinha, ela é reta também. Ó. Tá? É bem simples esta saia, ela não vai dar trabalho para fazer. Agora, vamos medir o comprimento. A gente coloca a fita na cintura e desce até o final dela, onde é a barra. A minha está dando 57 centímetros de comprimento, ok? 88 de largura de cintura, com 57 de comprimento. Aí, fica a vontade de cada uma fazer o mesmo tamanho, ou fazer mais curta, qualquer tamanho ela vai ficar perfeita. Então, vamos começar a nossa aula. A gente vai fazer uma corrente com o fio, a agulha, como a minha é as duas pontas, então, um lado é a três e o outro lado é a dois. Aí, ó. Aqui é o dois, aqui é o três. Então, quem vai usar com agulha de duas pontas, tem que prestar bem atenção, que às vezes a gente se confunde. Porque eu já confundi algumas vezes, até a gente acostumar. Então, a gente vai usar o lado número três, por causa de ser barbante quatro, ok? A gente faz um nó inicial. Isso aqui, já estou com duas correntinhas. E a gente vai começar a fazer as nossas correntes. No tamanho da nossa saia. 88 centímetros de corrente. Como eu sempre digo, cada um vai medir a sua cintura e vai fazer a corrente no comprimento da sua cintura. Não vai fazer o comprimento que eu passei, porque essa medida foi a minha medida. Então, cada um tem uma medida diferente. Aí, você vai medir na sua cintura, como eu fiz agora aqui na saia. Aí, vamos supor, deu 60 centímetros de cintura. Você vai fazer uma cor... Aí, você vai dobrar o meio e vai dividir os 60 centímetros e vai fazer o comprimento. Que vai dar no total de 120 centímetros. Entendeu? É, vamos supor, 50 centímetros vai dar cem e aí por diante. Cada um vai fazer a sua própria medida. Aí, a gente vai fazendo a corrente. E vai medindo na nossa fita. Aí, a gente vai medindo até chegar na medida de cada uma, ok? Aí, a hora que chegar na sua medida, você para. Aqui, eu vou fazer ela em tamanho menor, só pra explicar como a gente vai fazer. Chegando no total dos centímetros da sua cintura, você vai parar. Vai laçar a agulha. Você vai contar um, dois, três correntinhas. Aí, você vem na quarta correntinha. E faz um ponto alto. Vem na próxima, outro ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. E assim por diante. Você vai fazer um ponto alto para cada correntinha. Até chegar no final da sua corrente. Cheguei no final da corrente. Agora, eu não vou fechar o meu trabalho. Eu vou continuar com ela aberta. Por quê? Aqui, ó, eu fiz... Uma... Uma... Desculpa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Então, eu fiz dez carreiras de pontos altos para a minha cintura. Se você for querer um pouco menor, você faz menos carreiras. Faz seis, cinco, depende. Gente, eu queria esse detalhe aqui na cintura, que é um trabalho da artesã Miria Lima. Aí, com a autorização dela, eu acrescentei esse detalhe aqui na cintura da minha saia. Ficou linda, igual o tapete que ela fez. Então, eu vou continuar com a lateral aqui aberta, fazendo as minhas dez carreiras. Porque aqui eu vou colocar botões, como eu falei. E tem as pérolas também. Então, vou permanecer com ela aberta. Feito isso, eu viro... Faço duas correntes apenas. Eu não faço três correntes para que não comece a abrir. Faço duas correntes. E volto a repetir um ponto alto para cada ponto alto. Até chegar do outro lado da minha saia. Vou fazer isso por dez vezes. Olha, aqui eu já estou com as minhas carreiras concluídas. Agora, a gente vai fazer... Este detalhe aqui, ó. Esta corrente que eu fiz antes de começar a fazer os leques. Eu alongo o fio que eu estava usando. Aí, eu venho com uma outra parte. Que essa parte do fio, eu utilizei usando a parte de dentro do fio barroco. Este outro fio, que eu tirei da embalagem, estou usando aquele fio que vem por fora. Para não precisar arrebentar o meu trabalho. Então, aqui a gente faz... Um nó inicial. Isso a gente ainda vai fazer com a cintura aberta, sem fechar, ok? Venho aqui na minha primeira corrente. Passo aqui, ó. Atrás do fiozinho. E do trabalho que eu ainda vou fazer, que eu não vou arrebentar. Aqui eu faço um ponto baixo. Agora, a gente começa a fazer as nossas correntinhas. Coloco a agulha na minha primeira corrente. E passo na corrente da frente. Passo direto. Venho na corrente da próxima e venho na da frente. Puxo o meu fio. E passo direto. Aqui a gente vai caminhar com a corrente. Em cima da correntinha dos nossos pontos altos. Tem vários vídeos que ensinam a fazer isso no YouTube, ok? Se acaso eu não explicar direito, ou você não entender a minha explicação, no YouTube tem. E ela vai ficando assim. Aonde saiu o fio, eu coloco a agulha. E saio na corrente da frente. Laço o fio e puxo. Novamente, aonde saiu o fio. Passo na da frente. E assim a gente vai fazer a nossa carreira toda, até chegar no final da cintura da saia. É bem fácil fazer isso aqui. E fica assim a parte da cintura. Aqui eu cheguei no final da carreira da minha corrente. Venho no meu último ponto alto. E faço uma correntinha dessa forma. Só que aqui eu não vou arrebentar. Por quê? A gente vai começar a fazer o detalhe no zigue-zague agora. Tudo isso, a cintura, a gente vai fazer toda, antes de começar a fazer a nossa parte de baixo com o leque, porque a gente, a hora que entrar com o leque, a gente vai fechar. Ok? Feito isso, a gente vira dessa forma. Agora, a gente vai fazer. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Feito as quatro correntinhas. Você vai alongar a sua corrente, ó. Ela vai mostrar onde você vai prender. A gente vem aqui, ó. Nessa parte aqui. Ó, aqui a gente tem duas carreiras de ponto alto aqui no meio, onde era a nossa corrente. Então, a gente vai esticar o nosso fio, dessa forma. Ela já mostra onde você vai prender. Você vem aqui, passa a agulha. E faz um ponto baixo. Passo uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto. Ó. Aonde eu fiz a carreira de correntinhas. Só que, eu não vou pegar em cima da onde a gente fez a nossa corrente. Eu vou pegar... Atrás dela. Novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, a gente sobe. Aqui, eu não pego um fiozinho, eu pego os dois fiozinhos normais. Uma, duas, três, quatro. Volto. Aqui está a nossa carreira de corrente. Pego o fiozinho que tá atrás dela. Aqui, eu pego só um fio. E faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Volto. Ó. Onde ficou bem esticadinha. E faço outro ponto baixo. Faço quatro correntinhas novamente. Volto aqui embaixo. Aonde ficou esticado o meu fio. Tenho... Estiquei aqui. Aqui, eu vou ter o ponto alto. E vou ter essa perninha aqui, onde tá o ponto alto e a correntinha abaixo. É aqui que a gente vai colocar a nossa agulha. E faço outro ponto baixo. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Voltamos. E fazemos outro ponto baixo. E começa a ficar assim. A gente vai fazer isso até chegar no finalzinho da nossa carreira. Cheguei no final. Venho no meu último ponto alto. Entre o ponto alto e a correntinha. E faço um ponto baixo. Como a gente está fazendo com a nossa cintura da saia aberta, a gente vai ter que, a cada final, tanto desse lado como do outro lado, a gente vai ter que cortar o nosso fio. Porque não vai dar pra fazer direto. Então, eu chego aqui, corto um pedacinho, mas sempre deixando um pedaço mais ou menos desse tamanho, uns 10 centímetros, que a gente vai ter que dar um acabamento final. Venho aqui e puxo o meu fio. Eu não faço um nó, só puxo ele. Feito isso, o fio que a gente cortou, a gente vai repetir. Tanto pra terminar, como pra começar, a gente tem que deixar um pedaço de uns 10 centímetros de fio. Faço novamente o nó inicial. Agora, a gente vai trabalhar novamente daqui pra lá, ok? Pulo ponto uma, que é onde a gente... Duas. Na segunda... Aqui, ó. A gente vai trabalhar, ela vai ficar esticada agora. Então, a gente vai pular. Uma, duas. Tem a terceira, que a terceira vai ficar sobrando sozinha. A gente vem aqui na quarta carreira. Na corrente da quarta carreira que a gente fez pra subir, a gente coloca a agulha. Usando as duas laçadas, pra ficar reforçado. E aqui, a gente faz... Um ponto baixo. Fazemos as quatro correntinhas. A gente vem aonde a gente fez o nosso ponto baixo. Pega dentro do ponto baixo e faz outro ponto baixo. Fazemos uma, duas, três, quatro correntinhas. E agora, a gente vai vir aqui, ó. O ponto alto que a gente fez o nosso ponto baixo, a gente vai subir direto. E vai dar na mesma altura, ó. Pra gente fazer o nosso ponto baixo. O nosso ponto baixo vem em cima do ponto, ó. Aqui está o ponto direto. Pegamos a laçada da corrente, como a gente fez aqui embaixo. E fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Voltamos no nosso ponto baixo, onde a gente prendeu. Levantamos ele. E fazemos um ponto baixo em cima do ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Voltamos, ó. Na mesma direção, na mesma carreira. Que a gente fez este ponto baixo aqui, ó. A gente vai seguir direto, agora, em cima da corrente das duas carreiras, ó. A corrente já mostra onde a gente vai prender. A gente sobe reto aonde a gente fez o ponto baixo, ó. Vem no ponto. Pegamos a correntinha. E fazemos um ponto baixo. Quatro correntinhas. Voltamos. No nosso ponto baixo, a gente coloca a agulha dentro dele. Desta forma. E fazemos um ponto baixo. Quatro correntinhas. Voltamos na direção do nosso ponto baixo. Pegamos o fio da corrente. E fazemos um ponto baixo. Quatro correntinhas. Voltamos no nosso ponto baixo. E fazemos um ponto baixo em cima dele. Quatro correntinhas. Subimos direto o ponto onde a gente fez o nosso ponto baixo. Pra ficar sempre na mesma direção. E assim já está a segunda carreira. Vou fazer mais um pouquinho. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem em cima do ponto baixo. Fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Subimos direto na mesma direção do ponto alto que a gente fez o nosso ponto baixo. E laçamos o fiozinho da corrente. Quatro correntinhas. Fazemos um ponto baixo em cima do ponto baixo que a gente fez pra unir o nosso ponto. E assim está ficando a nossa carreirinha. Cheguei no final. Faço uma correntinha. Corto o fio novamente. Puxo. E estamos com a nossa segunda carreira finalizada. Com o fio que a gente cortou, a gente vai repetir novamente. Fiz o nó inicial. Agora, a gente... Na carreira anterior, a gente começou aqui, né? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Aonde a gente fez o nozinho da carreira anterior, a gente vai fazer o nosso ponto baixo. No mesmo lugar. Pegando em cima da nossa correntinha, colocamos a agulha. E fazemos um ponto baixo no mesmo lugar. Faço as quatro correntes. Aqui na direção que a gente fez, o nosso ponto baixo. Direto, ó. A gente vem nesse ponto aqui. Pegamos apenas a corrente. Fazemos um ponto baixo. Quatro correntes. Volto. E faço um ponto baixo em cima do ponto baixo. Quatro correntes novamente. Se você ficar com alguma dúvida nessa parte, é simples. É só você segurar a agulha. Puxar o fio. Ele já mostra certinho, ó. Pra você aonde ele vai ser preso. Ó. Certinho ele sobe. Se você não conseguir prender na correntinha, você pode... Prender nesses dois fiozinhos aqui, ó. O pezinho do ponto alto também. Ok? Ok. Vai ficar... Mais visível. Se você conseguir prender na correntinha, vai ficar bem melhor. O trabalho vai ficar mais bonito. Volto, prendendo ponto baixo. Quatro correntinhas. Subo na direção do fio, onde eu fiz o ponto baixo. Pego o fio da corrente. E faço outro ponto baixo. Quatro correntinhas. Volto, faço um ponto baixo em cima do ponto baixo. E assim está ficando a nossa próxima carreira. A gente vai fazer isso aqui até chegar no finalzinho. Agora, eu vou dar uma adiantada na minha agora. Na hora que chegar aqui no finzinho, já na última carreira, eu volto a explicar como que a gente vai fazer o finalzinho. Tchau. E aí E aqui eu estou chegando no final da carreira. Agora eu estirco o meu fio, feita a correntinha. Venho aqui, ó, no último ponto, onde tem as correntinhas. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E venho aonde eu finalizei a carreira anterior. No mesmo lugar, ó. Coloco a minha agulha dentro da correntinha e faço um ponto baixo. Corto o fio e puxo. Aqui está pronta a nossa cintura. Feito isso, vou ensinar a vocês. Isso eu também fiz antes de fechar a cintura completa, eu vou fazer tudo antes de fechar. Vamos dar acabamento aos nossos fios. Pego os dois fiozinhos. Trago eles... Para o meio dos pontos. Faço isso com todos. Pode ser em qualquer ponto alto, tá? Não precisa escolher. Este aqui, como ele está sozinho, a gente vai dividi-lo ao meio. Dois para cada lado. Trazemos os quatro fios. E agora, a gente divide dois para cada lado. Desta forma. Agora, a gente amarra. Faço três nozinhos. E todos eles. O último, a gente sempre aperta bem. Aí, agora... A gente vai cortar. Se você quiser passar cola para dar um acabamento... Sem aparecer... Você pode colar. Coloca o pingo de cola aqui e segura um pouquinho. Ok? Eu, na minha, eu não vou colar, porque... Eu fiz um teste... É... Na parte da minha cintura, eu comecei a sentir que começou a pinicar, começou a me incomodar. Então, por esse motivo, eu vou deixar assim. Eu não vou... É... Colar. Mas, se você quiser, você pode colar. Porque eu coloco o forro nas minhas saias. Só que nessa parte da cintura aqui, eu não vou forrar. Eu só vou forrar dos leques para baixo. E assim fica... Depois que a gente corta todos e arremata. Aí, a gente faz a mesma coisa do outro lado. Depois que a gente fez isso... A gente vai fazer... Esse detalhe aqui, ó... Da cintura. O fio que a gente cortou... Faço um nó inicial. Aqui, a gente vai trabalhar ao contrário. Que nem eu, que não sou canhota... Eu ia começar a trabalhar daqui pra lá. Este ponto, a gente vai começar a fazer ao contrário. De lá pra cá. Que é o ponto caranguejo. Eu coloquei... Eu coloquei ele na cintura. Se eu não estou enganada, acho que é do artesão Marcelo Nunes. Que criou este ponto. Fiz um ponto baixo. Faço uma corrente. Venho... Aqui, a gente tem o ponto baixo que a gente fez. Eu puxo ele um pouquinho pra cá. Que do lado dele, a gente tem uma corrente. Faço... Um ponto baixo. Agora, eu venho aonde a gente fez o ponto baixo, dentro dele... E faço outro pontinho. Deixa eu puxar o meu fio aqui, que ele embolou. Puxar ele pro outro lado. Tá me atrapalhando. Vamos lá, de novo. Faço um ponto baixo no meu primeiro ponto alto. Do lado... Faço... Um ponto baixo. Venho em cima do ponto baixo. E faço outro ponto baixo. Venho do ladinho dele, onde tem outra correntinha. Porque aqui a gente tá fazendo um pontinho caranguejo em cada correntinha. Ó, aqui é a nossa carreira de corrente... Aonde a gente começou... A fazer os nossos pontos altos. Aqui, ó. Uma correntinha para cada ponto. Então, agora a gente vai fazer... Um ponto caranguejo para cada correntinha. Vamos continuar. Venho no ponto da frente... Coloco a agulha na corrente... Na corrente... Puxo... Passo dentro das duas laçadas. Venho na corrente da frente... Passo as duas laçadas... E assim a gente vai fazendo... Até chegar no final da nossa carreira. Se alguém fica com dúvida... Na minha explicação... Você pode pesquisar na internet... Ponto caranguejo com o Marcelo Nunes... Vai ter a videoaula dele. Vou explicar mais uma vez... Uma laçada na agulha... Venho... Na corrente onde a gente fez o ponto alto... Laço a agulha... E passo dentro das duas laçadas. Dessa forma. É como se a gente estivesse fazendo um ponto baixo. Porque a gente está fazendo ao contrário, de trás para frente. Caminhando de trás. E vai ficando assim. Aqui estou chegando no finalzinho da nossa carreira. Venho em cima do último ponto alto... E faço meu último pontinho caranguejo. Agora, eu faço uma correntinha... Não, desculpa. Não vou cortar o fio. E assim ficou... A cintura feita com o ponto caranguejo. Feito isso... A gente vai fazer... A lateral agora. Venho no mesmo ponto alto, ó. Agora, a gente vai fazer... Nos pontos altos... Cada ponto alto, a gente vai fazer... Dois pontos caranguejo. Dois pontos caranguejo. Um... E dois. Venho no ponto alto de baixo... Faço um... E dois. No próximo... Um... Um... E dois. Até chegar no finalzinho... A gente vai fazendo dois pontos altos. Ou, desculpa. Dois pontos caranguejo... Em cada ponto alto. Um... E dois. Dois. Venho no ponto de baixo... Um... E dois. Agora, eu venho... Em cima da... Última corrente. E faço um. Ficando dessa forma. Agora, aqui... Eu vou finalizar... Cortar o fio... Que eu vou fazer do outro lado... Que ainda não foi... Não foi preso, desculpa. Faço uma corrente... E finalizo. Esse lado está pronto. Amarrar o último fiozinho do outro lado... Para dar... O acabamento... Para a gente fazer o ponto caranguejo ali também. Aí, esse outro lado vai ser a mesma coisa. Você vai dar um nó inicial na agulha... E vai fazer o ponto caranguejo até aqui. Chegou aqui... Você faz uma correntinha... Arremata o seu fio... Divide ao meio... Puxa ele do lado avesso... E dá três nozinhos. E... Essa parte aqui... Já vai estar quase pronta. Agora... Eu vou ensinar vocês a fazer... O leque... E como a gente vai fechar. A nossa cintura aqui... Já... Depois que faz o último lado... Aqui ó... Que nem a gente fez aqui... De ponto caranguejo... Desse lado... A gente vai fazer do outro lado... Aqui a cintura já vai estar finalizada. Aqui a gente vai fazer da seguinte forma... Com o fio que a gente deixou... Não cortou... Mas se você achar que vai atrapalhar... Você pode cortar. Aí agora você... O amarra novamente. A gente vai fazer... Uma... Duas... Três correntinhas... Feitas as três correntinhas... A gente vai pular... Aqui ó... A gente vai pular dois pontos altos... Tá? A gente vai pular o primeiro... O segundo... Vamos ir no terceiro... Pegando a corrente do lado de trás... Vamos fazer um ponto alto... Dois pontos altos... E três pontos altos... Vou fazer apenas uma corrente... Porque eu não quero que a minha saia fique com esse espaço aqui... O detalhe aqui muito aberto... Então... Eu vou utilizar apenas uma corrente... Venho no mesmo lugar... Faço um ponto alto... Dois pontos altos... E três pontos altos... Pronto... Aqui já ficou desta forma... Feito isso... Fazemos uma correntinha... Desculpa... Não faço correntinha... Não, faço uma sim... Faço uma correntinha... Vou pular dois pontos... Ó... O detalhe da nossa corrente... Pulo um... Dois... Venho atrás dela... E aqui atrás a gente tem uma outra corrente... Ó... A gente vai... Trabalhar essa corrente... A gente tem a corrente aqui... Do detalhe que a gente fez... E temos... A corrente do lado de trás... Você virar... Você vai ver que a gente tem uma corrente aqui... E uma corrente aqui... Então, a gente vai trabalhar a corrente... Que está do lado de trás... É nela que vamos fazer os nossos pontos altos... Pulo duas correntes... Venho na próxima... Faço um ponto alto... Dois pontos altos... Um ponto alto para cada... Um ponto alto, tá? Mas sem correntinhas... Agora, eu faço uma corrente... Pulo esses dois pontos... Venho no próximo... E faço... Três pontos altos no mesmo lugar... Faço uma correntinha... E repito... Os meus três pontos altos no mesmo lugar... Uma correntinha... Pulo dois pontos altos... Venho no terceiro... Faço um ponto alto... Venho no próximo da frente... Faço outro ponto alto... Faço uma corrente... Pulo dois pontos... Venho no terceiro... Que é o próximo... Faço três pontos altos... Uma corrente... E novamente... Faço mais três pontos altos no mesmo lugar... E vai começar a ficar assim... Uma correntinha... Pulo dois pontos altos... Venho no próximo... Faço um ponto alto... Venho no próximo da frente... Outro ponto alto... Uma correntinha... Pulo dois... Venho no terceiro... Repito... Três pontos altos... Uma correntinha... E três pontos altos... Tudo no mesmo lugar, tá? Uma correntinha... Pulo os dois pontos... Venho no próximo... E repito... E repito... Meus dois pontos altos... Um para cada ponto alto... Volto a fazer... Depois de pular dois pontos altos... Venho no terceiro... E repito... O lequinho... Com três pontos altos... E uma correntinha... E vai ficando assim... O nosso trabalho... Vamos fazer até chegar no final da carreira... Carreira... E... Chegando no finalzinho da carreira novamente... Reparem... Que quando a gente começou a fazer... A nossa carreira de lequinhos... A gente começou com um ponto alto... A gente vai finalizar... Com apenas um ponto alto... Não dois... Como está aqui... Já mostro o porquê... A gente faz uma correntinha... Vem... Pula os dois pontos... Daí em cima da última corrente... Onde a gente fez... É o nosso ponto caranguejo... Deixa eu passar pra trás aqui... Faço um ponto alto... Pegando a correntinha do ponto... Desta forma... Não faço corrente, tá? Pego o outro lado da saia... Venho nas três correntinhas que a gente fez... Venho na última... E faço um ponto baixíssimo... Caminho... Com correntinhas em cima dos pontos altos... Até chegar no espaço... Faço três correntinhas... E dois pontos altos... Fiquei com três... Faço uma correntinha... E repito três pontos altos... E aqui ficou... Fechada a nossa saia... Que a gente já começou a fechar... E aqui ela vai ficar com este detalhe assim, ó... Aberto... Aí quando você colocar botão... Pérola, zíper, qualquer coisa que você for fechar... Os dois pontos altos vão ficar juntos... E você abriu... Eles abrem... Feito isso... A gente faz uma corrente... Agora a gente vai fazer um ponto alto em relevo... No primeiro ponto alto... Laçamos a agulha... Passamos a agulha... No nosso ponto alto... De trás pra frente... Laçamos a agulha... E fazemos um ponto alto... Laço a agulha... Pego o ponto de trás pra frente... E repito... Um ponto alto... Faço uma correntinha... Venho dentro do espaço das minhas duas correntes do leque... Faço três pontos altos... Uma correntinha... E três pontos altos... Novamente... Faço uma corrente... Laço... O ponto de trás pra frente com a agulha... Faço um ponto alto... Passo a agulha de trás pra frente... Laço o fio... E repito um ponto alto... E assim vai ficando o nosso ponto alto em relevo... Vou fazer mais uma vez... Fiz a correntinha... Faço... Três pontos altos... Uma correntinha... E três pontos altos... Faço uma correntinha... E volto a fazer um ponto alto em relevo no primeiro ponto... E um ponto alto em relevo no segundo ponto... Faço uma correntinha e volto a repetir os nossos leques... Agora a gente vai fazer somente isso... Até chegar no comprimento desejado da sua saia... A minha... Como eu medi aquela hora deu 57 cm... Aí você vai medindo o tamanho que você queira a sua... Quando chegar na medida que você quer... Você apenas corta o fio... Abre ele ao meio... Corta o fio... Dá uma correntinha, né? Corta... Abre ele ao meio... Passa do lado avesso... Como a gente fez ali... E dá três nozinhos... Corta, arremata... E a sua saia vai estar pronta... Vai ficar... Desse jeito... Cintura... Com a abertura... E... O final... Fazendo isso... A saia... Está pronta... Espero que vocês tenham gostado da videoaula... Espero que eu tenha conseguido explicar... Para que todos possam entender... Se não deu... Me perdoem... Mas deixem uma mensagem... O que eu puder ajudar... Eu vou ajudar... Com todo carinho... Obrigada... Por vocês compartilharem os meus vídeos... Me ajudar... A fazer o meu canal crescer... E fiquem todos com Deus... E até a próxima... Aqui eu já estou com todas as minhas pérolas presas... Agora eu vou explicar para vocês... Como que eu fiz... Para quem não for querer colocar botões... Dá para colocar as pérolas grandes também... Passei... A linha... Em uma bolinha... Venho em qualquer fio... Coloco a agulha... Puxo o fiozinho... Do outro lado a mesma coisa... Feito isso... Agora eu vou amarrar... Vou dar três nozinhos... Bem apertado... Ou quatro... Se você quiser... Ficar bem reforçado... Agora eu corto o fio... E está pronta... Minhas pérolas para fechar a saia... Aí agora... Eu venho colocando um por um... Ficando dessa forma... E aqui a minha saia está finalizada... Espero que vocês tenham gostado da videoaula... Agradeço por tudo... E até a próxima... E aí... Ficando...